Estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Silvinho, estão aí no sabadão, dia topas de jogar de avião, a minha próxima vítima é a Bruna. Bruna, cadê você? Está ali no paparazzi, simples assim, olha. Bruna, tudo bem? E aí, quem veio contigo aí? De quem foi essa ideia maluca aí? Ah, não sei. Foi mútua? Foi mútua. Beleza, isso aqui é bom. Vamos dar uma treinada com nossos simuladores. Música 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 Nossa como é bom, como eu não fiz os sonhos na minha vida. Vem cá, vem cá, vem cá. E fala uma coisa. Agora você vai filmar isso? Qual que é a sensação da queda livre? Conta aí pra gente. Nossa é muito bom, eu não imaginei que fosse tão bom. Eu devia ter feito isso muito antes da minha vida. Eu quero fazer de novo. Tá toda descabeirada. De novo, eu quero ir de novo. Um abraço aqui, parabéns. É isso aí. Muito bom. Valeu. Valeu. Vem cá, vem cá. Toca aqui. Bem vinda a queda livre. Obrigada. É nóis. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não tem nem como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar. Eu fiquei com fé a graça, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Tchau. Tchau.